Que me prega na sua vida e na sua vida Mas na sua boca eu tenho fruta Chupa aqui de uva, chupa, chupa Ô, 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 ô O que deu prajuzinho? De novo, carinho Me dá teu coração, me dá seu coração Tô com meu moranguinho, eu te pego de um jeitinho Te encho de tesão, te ensino de tesão Me deixa maluco, tirar o pé da culpa Me mata de amor, me mata de amor Me perca no pó, me horta do sol Me deixa ele morrer, me deixa ele morrer Se joga no passinho, vai! A sua boca vira um fúbito, mas é de um outro Na sua boca eu fio o fúbito, chupase é de um Na sua boca eu fio o fúbito, chupase é de um E aí E aí Agora eu vou chupar oái bütün Me deixa maluco Tirar o véu da cruz Pra me matar de amor Me pega no corpo E olha o sol Me deixa que é bom Me deixa que é bom Na sua boca me fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa Mais na sua boca me fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Na sua boca me fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Na sua boca me fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Na sua boca me fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa Mais na sua boca me fruta Chupa que é de uva Olha o bacinho, olha o bacinho, ó Eeeeeee